Começou nesta semana as obras de alargamento da Avenida Santos Dumont, dando continuidade ao projeto de construção da Avenida Perimetral da Margem Esquerda do Porto. A previsão é finalizar a Perimetral em janeiro de 2013. Os recursos são do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E a previsão é de que 51 milhões de reais sejam gastos para entregar a avenida. Primeiro é importante esclarecer à população que a obra da Perimetral é uma obra fundamental para a parte de trânsito da cidade no que diz respeito ao fluxo de caminhões. Nós, na nossa proposta junto ao Ministério dos Portos, apresentamos a separação dos caminhões dos veículos de dentro da cidade. No projeto antigo, os caminhões passariam todos pela Santos Dumont. No nosso projeto, junto com a CODESP, hoje elaborado, nós estamos construindo, ou seja, ampliando a faixa portuária, separando a faixa portuária da via urbana. Nesta semana, alguns trechos da Avenida Santos Dumont, que servem de acesso ao porto, estão tendo intervenções. Isto será provisoriamente, até que a faixa exclusiva do porto seja concluída. Então, nós estamos agora na intervenção, na construção do viaduto interno. Isso significa que esse trecho precisa ser imobilizado, ele precisa ser interditado. Então, ao invés de pegar a Rua do Adubo e entrar direto para o porto, como é hoje, pega-se a Rua do Adubo, sai na Santos Dumont, vai até a Manoel Hipólito, no lado esquerdo, e entra para o porto. E, na volta, a mesma coisa. Então, nós teremos alguns meses nessa condição, até que o viaduto esteja construído, e a via segregada aconteça, separando veículos leves de veículos pesados. Até a entrega das obras, o tráfego na região terá outras mudanças. A preocupação da Prefeitura foi fazer um material junto com a CODESP, a duas mãos, informando os munícipes, os usuários do sistema, quais as alterações que vão ocorrer. O nosso cuidado foi não permitir que nada seja feito sem que a comunidade, sem que a população tenha amplo conhecimento das intervenções, das mudanças. Foram feitos panfletos informativos, orientativos, estão sendo confeccionadas várias formas de orientar o munícipe das alterações que a via Santos Dumont terá para benefício do próprio munícipe, uma vez que o objetivo é separar o caminhão da cidade.